O vidro do bico verde, droga dos amigos E o tal do kank, pulmo de envolvido Então dá balinha pra essas piranha E no paninho, tem black lança elas Para, joga, para, joga, para, joga Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro na frente da tropa Elas para, joga, para, joga, para, joga Fica de quatro na frente, ela espada Joga, para, joga, para, joga Fica de quatro na frente da tropa Hoje a tropa que vai te salvar, e você vem retolando sua fada Vem, se consigo tomar, toma, toma, toma Se consigo tomar, toma, 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 toma Para, fica de quatro na frente da tropa Elas para, joga, para, joga, para, joga Fica de quatro na Cê taca a buceta na pica, moleque No tal desse, desce, 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 desce Que a bola, aque a bola, aque a bola, aquece O vidro do bico verde, droga dos amigos E o tal do kank, pulmo de envolvido Então dá balinha pra essas piranha E no paninho, tem black lança elas Elas para, joga, para, joga, para, joga Fica de quatro na frente da tropa Elas para, joga, para, joga, para, joga Fica de quatro na Ela espada, joga, para, joga, para, joga Fica de quatro na frente da tropa Hoje a tropa que vai te salvar, e você vem retolando sua fada Dá bata, seu Likewise, eu faço uma É batata, Dragons Fez, seu僅細 Talk E o sacrifício Toma, Toma 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 Vale Fica de quatro na frente da tropa Ela espada, joga, para, joga, para, joga Fica de quatro na Fica de quatro na Taca a buceta na pica, moleque No tal desse, desce, 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 desse, desce A bola aquece Fica de quatro na frente da trapai Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado